Meu nome é Maria, tenho 26 anos, sou dona disso tudo, travesti, eu sou a universal. Meu nome é Pedro, sou vagueiro e toro qualquer hora, viu Maria? Maria, você pode ir a Feb Tiff, onde toro, toda hora. Fique tranquilo. Aqui sou travesti não, eu toro. Tem bloca não. Manda localização para ir torar. Fique tranquilo, se preocupe com esse negócio não.